E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, pra ir pra vocês aqui, um vídeo de análise, da análise que fizeram daquele meu vídeo lá do Destruição de Aliens, do Benevest Goku. E hoje eu não estou sozinho, eu tô fazendo um vídeo aqui com o meu diretor, Zokai. Se apresenta aí, cara. Fala, galera. Então, galera do grupo já me conhece, né? Missão Zokai. Aí eu vim aqui ajudar esse louco. Vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, galera, ele começou falando lá, dizendo que eu errei na parte do feedback, né? Onde eu falo lá que o Ben se transformaria no feedback, né? Pra lutar contra o Goku. No qual ele fala que o feedback ele não alcançaria uma velocidade próxima da do Goku. O Goku é muito mais nada que o feedback. Porém, eu não falei lá que, tipo, o feedback ia conseguir desviar dos golpes do Goku, tá ligado? Eu só falei que ele ia levitar pra poder ajudar ele a desviar de alguns golpes, mas ele ia receber sim. Tanto que eu falei que ia doer muito os golpes dele e tal. E ele falou uma coisa errada. Ele falou que os fãs, eles tinham feito um cálculo que a velocidade do feedback é próxima da velocidade da luz. Só que isso não é nada comprovado. Então, corrigindo aí essa parte. É, realmente, né? Porque o feedback não tem velocidade da luz. O que o feedback tem é alta velocidade em fios elétricos. Mas a velocidade da luz não vem à parte aí. E o Daniel tá certo pra falar que, tipo, só ia levitar lá. E eles já deram os golpes, mas o Goku ia sim, né? Acertar os golpes ia doer. E ele disse também, né? Que o feedback só ia ser útil contra o Goku com energia. Tá errado isso aí. Daniel vai explicar aí pra vocês. É, galera. Porque, tipo, mesmo que o Goku atacasse lá e tal, o feedback, tipo, o Goku, primeiramente, ele é burro, né? Ele sempre deixa a guarda baixa. E o Goku, ele iria atacar em golpes físicos, né? Então, ele poderia dar uma brecha a qualquer momento, né? Para o feedback poder usar o que eu falei, né? Que é, no caso, ele usar os plugues de energia dele pra poder enfiar no Goku e dar aquele ataque elétrico. Realmente, enfiar no Goku já ficou meio estranho, né? Brincadeira essa parte aí. É, faz sentido. E mesmo se o Goku estivesse com a guarda, né? Boa, né? A gente sabe que, tipo, mano, é o Goku normal. Tá entendendo? Ele não tava nem nada ali, ele tava só. Regaçando o feedback. Tá na base do soco. Então, o feedback poderia levar ali em algum momento, sim, poderia. Mas ia levar. Então, eu acho que o Goku tava vendo que ele tava na vantagem. Ele, tipo, poderia realmente ficar com a guarda baixa. Mas mesmo se não ficasse, uma hora ou outra o feedback sim conseguiria usar os fios dele pra fazer aquele ataque lá. E chocar o Goku mesmo, né? Porque, mano, os fios dele também tem elasticidade, né? Nas antenas lá. Então, realmente, ele poderia fazer isso. Uma parte também que ele falou, que... Naquela parte lá que eu comecei falando que o Goku não ia atacar o Ben pra matar, porque, né? O Goku, ele sempre espera o oponente ficar no seu poder máximo pra poder atacar. Ele fala lá que, dependendo da situação, né? O Goku poderia, sim, atacar o Ben até matar. Porém, a gente sabe, né? Vocês acompanham meus vídeos. Vocês sabem que o Ben, ele não poderia morrer. Por quê? Porque o Omnitrix poderia proteger ele da morte, né? Transformar ele no olho incerto na hora certa. Realmente, né? Ele diz lá, com certeza. Eu acho que ele meio que não entendeu essa parte, né? Não sei. Provavelmente ele tá vendo esse vídeo, né? Se tu estiver vendo, você explica aí nos comentários. Porque é bem simples, velho. O Goku poderia ir lá contra o Ben ali. Se ele estivesse com a intenção de matar o Ben ali na forma normal, que tava de se transformar. Poderia ir lá. Mas o reloginho não ia deixar. Ia transformar o Ben ali no alien pra resistir ao ataque e o Ben não morrer. Entendeu? Já que o Omnitrix é desse. Nada de morte aí pro usuário não, né? Então, galera. Ele também disse que... Se fosse o Goku não morrer, O Ben ganharia ainda assim, né? E isso tá certo. O Ben poderia sim ganhar do Goku pro mangá também. E o Daniel, né? Fizemos lá a análise já. E a gente não colocou o Goku do mangá no Destruição de Arns. Por quê? Por causa do Minimi. Poderia a gente reclamar que o mangá ainda tá em aberto, né? Então a gente não sabe... Tipo, as coisas que vai acontecer no mangá, né? E... Então teria gente que poderia reclamar. Ainda mais porque agora lá na fase do mangá tá com outro muro lá. Então pode despertar coisas novas, né? Não dá pra subir de liga. Então, isso foi o motivo de não ter colocado o Goku do mangá. E também, né? O Daniel vai explicar aí. Que se somasse os dois, Eu acho que ficaria um pouco injusto pro Ben. Galera, realmente por causa que é assim. Tanto o Goku do mangá como do anime, Eles são canon. Ou seja, eu poderia usar os dois. Porém, né? Seria um... Um somo de... Dois gokus, né? O do anime e do mangá. Já o Ben, ele só tem canon, o da série, né? Porque tipo, jogo não é canon. Então, né? A gente sabe que nos jogos, Os animais dele tem outros ataques e tal, né? Mas assim, a gente não poderia somar os dois. Porque um é canon e o outro não. Então, pra ficar aquele negócio equilibrado, A gente colocou... É... Só o Goku do anime mesmo versus o Ben do dezembro. Assim, muita gente poderia achar que... Ah, o Daniel não colocou o Goku do mangá porque... É... Ele poderia ganhar do Ben. Não. Não fez o que eu quis dizer, não. Foi só porque... É... Na hora de fazer a somatória, né? Fazer só... O Goku do anime versus o Ben do dezembro. Tá justo. Galera, voltando aqui ao feedback. Ele também falou de uma parte lá da Genkidama, né? Ele falou que não seria necessário o Goku utilizar a Genkidama nessa batalha. Que eu fiz, né? Routerismo aí, tá ligado? Porque ele disse que apenas os ataques de Ki, Ou simplesmente o Kamehameha, né? Poderiam ser utilizados pelo Goku nessa batalha. Mas assim... É... Não porque o feedback, né? Ele conseguiu absorver até a energia aí do anime que largue. Então, energias como o disparo de Ki, Ou o próprio Kamehameha, O feedback poderia sim absorver. E disparar de volta pro Goku, né? Então, assim... O Goku por ter... Né? Tá nessa dificuldade. Ele iria sim recorrer a Genkidama, né? E ele também falou que... É... Ele precisaria aí dar ajuda de outros seres, né? Pra... Fazer a Genkidama. Mas na verdade não é bem assim, né? Se ele estivesse lá... É... Na batalha, estivesse no talo. O Goku poderia sim usar a Genkidama, né? E tal. E... Jogar no feedback. E aí o feedback é fazer o jeito que eu falei, né? Absorver lá e disparar... A Genkidama de volta no Goku. Ter em base também que no... Torneio do Poder, Ter gente que poderia ter ajudado o Goku e... Simplesmente não optou em fazer, né? E mesmo assim que eu queria, tipo... A Genkidama mais poderosa do Goku foi... Né? É... Contra o Majin Buu. A gente sabe disso. Altas pessoas lá na terra tudo ajudando. Mas... Essa aí não. Foi só de algumas pessoas ali que estavam presentes no torneio. E foi muito poderosa. Então, tendo em base de que... É... Algumas pessoas aí, né? É claro. Com pessoas que estão no torneio do poder, né? Comparado a pessoas na terra, o Caracá. É outro nível, né? As pessoas que estão no torneio do poder seriam, tipo, muito mais poderosas, né? Não tem nem o que... É... Ele não pode usar mais o Instinto Superior. Então a gente deu... É... Fez essa coisa do Enkidama... É... Pra justamente... Né? Ele ativar o Instinto Superior. E... Ele mesmo, né? Afirmou que não poderia usar o Instinto Superior. No vídeo... O Mano falou que... É... Que o Goku pode ativar o Instinto Superior, de boa. E se tiver alguma situação grave. Tá errado. Então, assim... O Dragon Ball Super Broly... Ele não consegue. E, tipo, tava numa situação gravíssima, né? Tipo, o Broly tava louco. Insano. E ele... Tipo, ao invés de usar o Instinto Superior, ele decidiu... Fundir, né? Com Vegeta. Então... Não. O Goku ainda não pode usar o Instinto Superior. E, provavelmente, né? Agora, tava no Super 2. Tá tudo continuando aí. Ele vai poder... Uma hora ou outra. É... Vai despertar de novo. Mas, até então, ele não pode. Mas, galera... Exatamente como o Zoucai falou, né? É... A gente quis dar ênfase, né? No Goku despertar o Instinto Superior através da Genkidama. Coisa que a gente se baseou meio que no... No... Torneio do Poder, né? Em que acontece basicamente a mesma coisa. O Goku recebe a Genkidama. E... Aí absorve a energia dela, como o Whis falou. E aí desperta o Instinto Superior. Já que... Né? Como o próprio Zoucai falou. O Goku disse que não consegue mais atingir o Instinto Superior, né? Lá no final do Dragon Ball Super ele fala. Então... Precisaria, assim, de alguma forma pra ele desencadear o Instinto Superior. É... Então... É... Já respondendo aí... Muita gente nos comentários também meio que estranhou, né? Tipo... Tem gente que estranhou, né? Esse negócio do... No Goku, tipo... Despertar um fogo em poder por causa de energia. Vai ser fraco a eletricidade, que é o tipo de energia. Tem gente que não capta, mas... Energia... São várias coisas. Tipo, radiação e energia. É... A própria luz. É um tipo de energia. E eletricidade é outro tipo de energia. Energia não é, tipo... Só energia. Energia é uma aglomerações de coisa, né? E... Tanto que, por exemplo... Ele falou energia lá no vídeo. E depois ele falou... Ele corrigiu. Né? Falando que não era energia. Era luz. Mas não. Tá certo. Luz é um tipo de energia sim, tá ligado? Então... O feedback, ele não é só um alien elétrico. Ele é um alien energético também, né? Ele tem todo o poderio de fazer coisas elétricas, tanto o poder de fazer coisas energéticas, né? Ele consegue disparar energia, consegue disparar eletricidade. São coisas diferentes que ele pode fazer, entendeu? Exato. Tanto na própria série do banana, a gente vê que o feedback, ele pode absorver tanto as duas formas, né? Energia e eletricidade, disparar as duas. É, isso é uma explicação, né? O Goku, como a gente falou lá, ele tem uma biologia parecida, né? Com a humana, já que você não discorde, né? O Goku é o Goku. Você não discorde, né? Tanto que no clássico já mostra ele fazendo o... Dando uma aliviada lá, né? Então, assim, você não discorde que o Goku foi xixi e cocô, mas você discorde que ele é fraca eletricidade. Você discorde disso? Não, velho. Você tem que entender que ele tem a biologia parecida com a humana. Então, sim, é possível o Goku, sim, ser fraco a eletricidade. Como o próprio Broly foi fraco a uma corrente elétrica. Sendo que o Broly tava lá, tipo, o Broly resiste a várias coisas e foi fraco a simplesmente uma colheira elétrica, velho. Então, tá vendo? Energia é outra coisa, eletricidade. Energia é uma coisa, eletricidade é outra. Eletricidade é uma subpotência da energia, também faz parte. Mas, energia aglomera várias coisas, como eu já expliquei. Então, também, né? Vamos continuar aqui essa prosa aqui, né? E, é... Pesky Dust. É, Pesky Dust. É o melhor, como ele disse, né? Pó Maldito. O Pó Maldito, né? É o melhor. A Pesky Dust, eu não vou chamar de Pó Maldito, não. Eu não consigo. A Pesky Dust, é o melhor. O Pesky Dust. Estou me enrolando tudo aqui. O Pesky Dust. Na descrição de Ains, ele fez lá o... Jogou o Pó no Goku e o Goku dormiu, né? Fazendo perder o instinto superior e tudo mais. Se você já viu o vídeo, vocês sabem o que aconteceu. No caso, ele refutou isso, dizendo que não tinha como. Já que o... Não tinha como o Goku subestimar Ains, não tinha como... O Goku ia dormir, faz Pesky Dust. E se dormisse, ia ficar sonando. Então, assim, tá correto e incerto ao mesmo tempo. Tá, eu vou explicar como. O Pesky Dust, ele tem o poder do sono, né? Eu esqueci o nome da sinese, mas é a sinese do sono. Talvez o Daniel lembre aí, mas não sei. É a sinese do sono. E... Ao partir do momento que ele consegue lá, cruzar o Pózinho dele lá. Aquele Pózinho faria o Goku dormir. E se fazesse, né? Tipo, ia desativar o instinto superior pelo simples motivo. Aquele Pózinho consegue fazer o cérebro do Goku se reativar. Por quê? Porque consegue fazer ele sonhar. E a partir do momento, se o Goku sonhar, significa que ele vai ter uma função do cérebro. Ou seja, tchau, instinto superior. Será que seria uma função de pensar. Seria uma função que necessitaria. Não seria uma função do corpo, né? Que nem o instinto superior, né? De desligar toda a mente do ser e só focar ali no máximo da batalha. Não. Seria uma função ali do cérebro. Então, pá! Já faria o Goku sonhar. E sim, iria fazer com que o Goku perdesse o instinto superior. Outro ponto também, bem interessante, é que ele falou que o Goku simplesmente defenderia o Pó do Sono com uma barreira de ki e alguma coisa assim. Tem outra tese, né? Duas teses aí. Que é que o Goku ficaria paradão sem se defender esperando o inimigo atacar. Já que ele tem dessas, né? Quando ele ativou o instinto superior, ele ficou todo paradão. Tipo, vem cá, aí me bate. Vamos ver se é um bom som. Então, ele poderia simplesmente ficar parado esperando o inimigo atacar. Como ele fez no próprio anime. Ou, se ele usasse realmente a barreira de ki, poderia impedir o Pó do Pesquidante. Mas o Pó do Pesquidante poderia fazer, tipo, um desvio pra ir pro outro lado e uma hora ou outra acertar, tá ligado? Ou, provavelmente, o Ben poderia usar outros aliens pra combar o Pó, tá ligado? Ele poderia usar o Podrão, né? Fazer um Pó diferente, né? Por exemplo, um gás venenoso, que já desmaiaria o Goku, fazendo ele perdendo isso no superior também. Mas daí, tipo, ah, como é que ele vai aceitar o gás venenoso? Eu só usar a barreira de ki também, né? Ele poderia também virar, tipo, usar o gás venenoso, virar, sei lá, o Tartagira, espalhar o gás ali por todo o ambiente com mais facilidade, ou seja, espalhar o gás pra todo lado. Ou seja, possibilidade do Ben usar o gás, né? Contra o Goku é, sim, uma possibilidade. É que nem o Batman, né? Com prepáter você tem tudo. Com prepáter você pode vencer qualquer um. Então, assim, é uma lógica, é uma estratégia possível. Exatamente, galera. Só aumentando um ponto aqui, na fala do Zokai, que, tipo, como eu falei no vídeo, né? O Goku tem uma biologia humana, então ele poderia, sim, né? Dormir com esse, tanto o pó do sono da Pesquedush, como os gás do podrão, já que ele não é imune a esse tipo de coisa, por ter a biologia humana, e nós humanos somos vulneráveis ao pó do sono, né? Sonifros e os gás, né? Então, mesmo que o Goku desse um jeito lá de esquivar do pó do sono do Pesquedush, que eu acho muito difícil, né? Mas mesmo que o Ben virasse o podrão lá e tal, ele conseguissem afetar o Goku, tanto com qualquer gás que ele usasse lá, né? Gás do sono, gás venenoso. Então, o Goku ia estar em desvantagem contra esses aliens. Sim. Muita gente pode reclamar que a gente está citando o podrão, citando outros aliens, tipo, não estamos falando aqui da Pesquedush. Tipo, ah, vocês não estão falando que a Pesquedush conseguiria. Vocês só estão tacando o negócio para os outros alienígenas aí. Mas não, o Pesquedush sim poderia, é o que eu disse. Tanto que quando ela coisou o Kyber lá, ela tacou o Pózinho, né? Eu acho que ela tacou de uma distância e o Pózinho foi, tipo, circulando o Kyber até chegar nele. É como se, tipo, fosse teleguiado, né? Então, se fosse sim, o Goku sim, né? Tipo, poderia usar a barreira, o pó poderia ter que ligar ele ali e acertá-lo, né? De alguma maneira ali. Tipo, assim que ele soltasse a barreira, o pó ia acertar ele. Mano, muitas possibilidades. Então, sim, né? A Pesquedush sim poderia usar o pó no Goku e o Goku se desmaiasse, né? Tipo, se não desmaiasse, não. Se dormisse, sim, né? Perderia o instinto superior. Já que ativaria o sonho. E o sonho é uma função do cérebro se ativar o sonho. Não é mais o instinto superior, né? Já que o instinto superior funciona através, né? Só do corpo batendo e tal e tal. E todo mundo entende isso. Ele também citou outros pontos, como o Ben utilizar outras áreas, como o contratempo. Engravado que ele cita a possibilidade do Ben se transformar no contratempo e poder disparar um raio, o Goku não desviar. Já ele, tipo, ele não concorda com a Pesquedush disparar o pó no sonho dele e o Goku desviar, tá ligado? Tipo, sendo que a Pesquedush, ela pode, como o Zokai falou, né? Ela pode meio que teleguiar o pózinho do sonho. Então, seria mais fácil de acertar. Coisa que, com o contratempo, o próprio Ben já afirmou que o raio do contratempo, né? É fácil de esquivar. Então, o Goku poderia simplesmente esquivar do raio do contratempo. Porque é uma coisa direta, não uma coisa teleguiada como a Pesquedush. Não é uma coisa que ele pode controlar pra atingir aonde ele quiser, tá ligado? Então, o Goku poderia, sim, desviar. E, tipo assim, o contratempo, ele não é um alien muito rápido, né? Ele é um alien bem lento, na verdade, né? Se a gente considerar mais, assim... O Goku, ele só com um simples golpe, né? No contratempo, o contratempo, se ele moscasse lá, ele ia levar um grande dano, né? Porque a gente viu que só com um simples disparo de energia lá, que o Nemesis usou no contratempo, ele acabou quebrando o braço, né? E seria uma grande desvantagem pro banho, por causa que, né? Quando o alien recebe uma dor, quando ele volta ao normal, ele também recebe essa dor. Então, se o Goku desse lá um golpe no contratempo, né? Se ele moscasse lá na hora, aí o contratempo ia sentir um golpe muito forte mesmo, né? E quando voltasse pro banho, ele ia sentir essa dor. Sim, entendeu? Então, o contratempo não seria uma possibilidade. E outras coisas, tem várias coisas que igual ao contratempo. Se ele, tipo, quisesse parar o tempo lá e tal. Dependendo do lugar da luta, outros seres temporais poderiam impedir. Sei lá, o Ian, né? Ou o próprio Maltruant. Poderia lá interferir, entendeu? E o Maltruant tá preso num loop, mas ele poderia interferir do mesmo jeito. Então, ele ia escapar do loop. Imagina, o desgraça aqui é mais isso aí. Mas, acho que ele não escaparia do loop, não. Mas, entendeu? O Ian poderia, tá entendendo? Até o professor Paradoxo poderia impedir se ele quisesse, né? Já que é um negócio que mexe com o tempo. É o efeito Sotubro. Sotubro. Sotubro, Daniel, fala aí. Sotubro. Isso aí mesmo. É esse efeito. E daí? Como o outro fez, eu poderia impedir, provavelmente o banho não usaria o contratempo, não. Já que o contratempo seria muito inértil pro banho usar. Daria muita desvantagem pra ele e poucas vantagens. Aí daí você fala, ah, mas o contratempo consegue atingir a velocidade lá. Coisando o tempo lá. Ele pode fazer isso. Mas, tipo, o que que adiantaria bem fazer isso contra o Goku? Ele poderia fazer a velocidade, o Goku ia ficar lá, paradão lá, pá. E ia ficar paradão lá. E o contratempo ia lá atacar ele com os golpes físicos. E aí? O que que ia acontecer? Nada. Porque o Goku, paradão lá, ia resistir. É capaz do contratempo até quebrar a mão, mano. Se ele for lá bater no Goku, né? Então, galera, eu queria dar ênfase na parte que ele fala que o banho poderia se transformar no fantasma para derrotar o Goku. E eu concordo com ele, sim. Ele poderia se tornar intangível. E ele pode, né? Entrar dentro do corpo do Goku e possuir ele. Além de ele ter outros poderes fantasma agora, como ele mostrou poder dar aquele choque, né? Que ele usou isso lá contra os psicólogos, né? Deu um choque lá no polegares. Então, ele poderia fazer isso no Goku. Também poderia usar o friagem, que, né? Ele poderia entrar dentro do corpo do Goku e congelar os seus órgãos. Até mesmo ficar intangível, né? Para poder não ser atingido pelos golpes do Goku. Justamente igual ao fantasmático. E, galera, uma coisa que eu queria dar ênfase também é... E até esclareço para vocês que muita gente comentou, né? Que, ah, o Goku não ia ter o medo da agulha porque aquilo ali é filler. Mas, assim, galera, é um filler que pode ser contado. Porque eu falei no vídeo lá que o filler do série no espaço é... Tipo, não pode contar. Mas é porque no Super isso meio que foi descartado. Até no próprio Z, né? Porque o Goku, quando ele foi sair do planeta lá no Mekuzei, ele entrou dentro de uma nave. Ou seja, ele não tinha dependência de oxigênio. Porque se ele tivesse, era se ele voar lá e pronto. Não ia precisar entrar dentro de uma nave. E no Super, o Goku, quando ele é jogado no espaço, ele fica todo assustadão. E o Wii tem que fazer aquela barreira para ele poder sobreviver no vácuo do espaço, né? Mas, assim, o da agulha, ele pode ser contado por causa que até hoje, no Super, nada veio para descartar essa possibilidade, entendeu? Então, como é o Goku do anime, poderia sim ter o negócio da agulha. E mesmo que não fosse o negócio da agulha, o Goku tem o medo da cheat. Então, era só o espantoido mostrar a cara assustadora dele, né? Que como assusta até um alien, até um sapo celestial, né? Então, poderia assustar, sim, o Goku. Mas, se fosse mostrar o maior medo do alvo, poderia mostrar a cheat que o Goku ia ter medo do mesmo jeito. É, né? Tipo, mostrar a cheat de alguma maneira mais sombria, né? Já que os poderes do espantoido mexem com o cérebro da pessoa. Fazendo com que desperte muitas emoções ruins, né? Um diretor confirmou isso. No caso, o Derek J. White. Então, tem todo esse esquema. E a gente não está desmerecendo aí o Osaro Extreme, né? O Daniel mesmo até comentou lá, no vídeo dele, que realmente o cara foi preciso. Foi uma análise bem da hora que ele fez. Mas, a gente veio aqui só defender os nossos argumentos, né? Galera, assim como o Zocer falou, né? A gente não tem intenção nada de desmerecer o canal do Osaro Extreme, né? Eu achei bem legal, na parte dele, né? Fazer uma análise do meu vídeo, né? E agradecer aí pelo elogio que ele fez no vídeo dele, né? Falar que eu sou um ótimo, né? Youtuber em conteúdo do Geek. Valeu mesmo, cara, pelo apoio. E eu espero que o seu canal cresça bastante, né? Com você continuar com vídeos assim. Porque a análise que você fez foi bem legal, né? Porque você não quis desmerecer a minha análise. Não, você concordou com alguns pontos, descordou com alguns pontos. Expôs sua opinião, então... Foi certo o que você fez e foi bem da hora da sua parte. Valeu, cara. Sim. Vamos citar aí, dar um ênfase também, a coisa do Alenx. A gente já citou lá tudo que tinha que citar lá do Alenx. E realmente o Alenx é o Blaster Blaster, o forquinho aí, que resolveria parar, né? Então não precisamos dar um ênfase mais do que isso. Esse é o ênfase já necessário. O Alenx sim derrotaria o Goku. Ele não tem critérios pra descortar disso, né? Tipo, muita gente... Eu vejo muitas lutas aí, né? E as pessoas falam, ah, o Goku fez o Alenx. Como se tivesse alguma possibilidade do Goku fazer alguma coisa. Não. O Goku não derrotaria o Alenx. Não tem nem vestígios de maneiras dele derrotar o Alenx. Tá entendendo? E foi da hora. E também tem aí o negócio do Sarajin, né? Como é que funciona aí o seu bem, né? Coisasse o desenhar Sarajin e virasse um Sarajin. Seja um Sarajin em um estado perfeito nessa espécie. E... Isso é louco, ele virasse a forma Berserker, né? A forma do Broly, porque é verde. Daí já ia combinar. Mas se ele virasse outras formas ali, talvez conseguiria, né? Tem animados aí que os Sarajins do Universo 6, tipo, atingiu o Super Sarajin como se fosse... É... Sei lá. É tão fácil atingir o Super Sarajin pra eles como é fácil andar, né? Porque... Eles conseguiram fazer algo assim, tipo... Na maior facilidade. Então talvez o bem conseguiria até mais, né? Com mais facilidade ainda. Porque, mano, é o estado perfeito. Mas a gente não saberia como funcionaria um Sarajin em um estado perfeito e tal. Então o Daniel, né? Tá, né? Cobrado pra fazer um vídeo sobre isso, né? Mais detalhado, né? Com mais explicações. Mas agora o Daniel vai explicar aí um negócio da série, né? E... É importante, né? Fiquem de olho nessa expressão porque... Tá posto, tá... Essa série vai ser incrível! Então, galera. É a minha série, né? Destiny Heroes, que eu já comentei aí com vocês aqui no meu canal, né? Vai ser uma série muito legal, né? A gente tá mandando bem. Tá mandando bem no roteiro aí dos episódios, né? E tal. Tá fazendo um... Muito carinho aqui pra vocês, galera. Que a gente quer que essa série dê muito certo mesmo. A gente tá fazendo tudo. Ilustrações, né? Pra colocar... Na rodagem, quando eu for comentar, né? Sobre... Quando eu for falar da história e tal, né? E a gente tá elaborando muito... De uma maneira muito criativa, galera. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, por favor, galera. Façam isso pela gente. Que é um trabalho muito duro que a gente tá fazendo, né? A gente tá colocando a nossa alma, praticamente, pra fazer essa série. Então, eu conto demais com o apoio de vocês. Compartilhem geral essa série. E eu vou fazer um vídeo, tipo, explicando mais como vai funcionar essa série semana que vem e tal. E daí, na próxima semana, se der tudo certo, né? Depois de lançando esse vídeo. Na outra semana, talvez, né? A gente já lance o primeiro episódio aí. Então, fiquem ligados, galera. Vai ter tudo. Vai ter abertura da série. Vai ter ilustração das cenas, como eu já falei. Também vai ter... Eu acho que eu vou fazer até um encerramento, né? Tô com vontade de fazer até isso. Mas eu conto demais com o apoio de vocês. E vamos dar sequência ao vídeo. E é isso, né? Essa série vai ser muito épica. E até o melhor de tudo é você aí. Que tá sentado nessa cadeira. Ou melhor, sentado na cama. Sei lá o que você tá fazendo. Quem sentar na cama? Pera. Todo mundo. Não. O quê? Você aí pode participar da série, né? Você inscrito. É só contatar o Daniel. E daí mostrar o seu personagem. E sim, você poderá participar dessa série. Vai ser épica. E a primeira temporada já tá feita. Só estamos esperando aí. Aguardando aí pra lançar. E tá sinistro. Então, esse foi o vídeo, né? A gente já analisou bastante coisa aqui, né? E, mais uma vez, obrigado de coração mesmo, Osarok Extreme, por ter feito esse vídeo, né? Analisando o meu. Que até vai dar mais credibilidade, né? Pra o nosso texto de São Diários e tal, né? Vai dar mais um vídeo pra fazer sobre Benazes e Goku, né? Então, eu gostei muito desse... De fazer a análise da análise, né? Do seu vídeo. E é isso, galera. Agradecer também a participação aí do Zokai. Se espere aí, Zokai. Bom dia! É, mas... Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Falou e tchau!